Romanos capítulo 6, libertos do poder do pecado. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu julgo? Nota de rodapé 1. Essa é a pergunta reflexiva, fruto da afirmação de Paulo. Fruto da afirmação que Paulo acabara de fazer em Romanos 5, 20, a fim de responder a alguns líderes judeus que o estavam acusando de pregar uma doutrina antinômica, contrária à lei. Eles estavam confundindo a teologia da justificação somente por meio da fé em Cristo, com a pregação de um estilo de vida libertino e moralmente irresponsável. Paulo enfatiza em seus ensinos que há dois resultados inequívocos da nossa maravilhosa união com Cristo. Primeiro, a remoção completa de nossas culpas pela morte sacrificial de Jesus Cristo. Segundo, a eficácia da ressurreição do Senhor, originando uma nova vida de santidade que envolve toda a alma, consciência e corpo físico do cristão sincero, e que dia a dia transforma-lhe o caráter à imagem de Cristo em Mago Dei. Os principais indícios do novo nascimento são justamente a vontade imensa de adorar a Deus, comunhão com os irmãos, fome pela palavra, disposição para evangelizar o mundo e busca perseverante por uma vida santa, contudo sem legalismo ou fanatismo. Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte, fomos igualmente batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados, sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nota de Odapé 2. Na época em que o Novo Testamento estava sendo escrito, o batismo se seguia tão rapidamente ao arrependimento e à conversão, que os dois atos eram considerados parte de um só grande acontecimento, o Novo Nascimento, Atos 2, 38. Portanto, embora a cerimônia do batismo, especialmente em nossos dias, não seja um meio para estabelecermos um relacionamento vital com Cristo por meio da fé, esse símbolo está estreitamente relacionado à disposição de crer. Mediante a fé estamos unidos a Jesus Cristo, assim como, por meio do nosso nascimento natural, ficamos unidos a Adão, o primeiro ser humano. O batismo simboliza nossa morte para o pecado que herdamos do Pai da raça humana Adão e nossa ressurreição com Cristo para uma vida eterna de adoração e santidade diante de Deus. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois temos o conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre Ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado, todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer-des às suas vontades. Tampouco, entregai os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, antes consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçai os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Nota de Odapé, 3. Esse é um chamado eloquente para que o cristão sincero torne-se na vida diária e seus relacionamentos. aquilo que Ele já é, por posição, morto. Para esse sistema mundial pecaminoso e para o seu pecado, que é mesmo agonizante, luta por fazer prevalecer suas vontades na alma do crente. Versículo 5 ao 7. E vivo para adorar e servir a Deus. Versículo 8 ao 10. Após essa tomada de posição, o próximo passo em direção à vitória do cristão sobre o pecado é a decisiva e perseverante. Recusa de permitir que o pecado volte a dominar sua vida. Decisões éticas e morais. Versículo 12. Finalmente, o último passo tem a ver com a entrega absoluta da vida, todos os aspectos e recônditos da alma do crente aos cuidados paternos e poderosos de Deus, que agora habita em seu corpo, na pessoa do Espírito Santo. Nota de Odapé, 13. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nota de Odapé, 4. Paulo compreendia o pecado como uma espécie de poder escravizador e por isso o personificou. O crente em Cristo não está livre de suas responsabilidades em relação à verdade e à justiça, nem tampouco da autoridade moral dos mandamentos de Deus. O que Paulo está ensinando é que não estamos sujeitos à lei mosaica da mesma forma que os judeus do Antigo Testamento estavam e que ela não oferece nenhuma capacitação para vencermos o poder do pecado introduzido na terra de Jadão. A lei, em termos práticos, é o código penal diante do qual estamos todos condenados. A graça, entretanto, oferece ao cristão sincero plena capacitação. Tito, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Súditos da justiça pela graça. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado porque estamos sob o julgo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Não estamos, não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer seus escravos deste a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Nota de Aldapé 5. Os versículos 15 a 23 apresentam uma analogia entre a teologia da redenção e o procedimento ético do mercado de escravos, prático muito comum nos tempos do Novo Testamento. O escravo está sob a obrigação moral de servir o seu mestre. De onde vem a nossa forma de tratamento em português? Sim, a dona. Sim, o dono. Sim, até a morte. Uma vez morto, o dono não tem mais autoridade ou poder alguma sobre a alma dele. Desse modo, desse mesmo modo, acontece com o crente em Cristo. O seu velho dono o pecado não tem mais direito sobre sua vida ou vontades, uma vez que já morreu com Cristo. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma do ensino a que fossem submetidos, vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos, vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim, como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai, a partir de agora, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. nota de rodapé 6. Paulo pede desculpas por usar uma analogia ligada à escravidão, assunto bastante popular em sua época, mas sobre o qual os judeus tinham ojeriza. O povo judeu sempre acreditou na liberdade que Deus ortogou aos homens. No entanto, os judeus foram feitos escravos por muitos povos durante longos períodos da história da humanidade. A comparação de Paulo, porém, é ideal para ilustrar uma grande verdade universal, ou se é escravo ou servo de Deus, ou se é escravo de Deus ou escravo do diabo. Essa forma de doutrina refere-se a um sumário de ética cristã, baseado nos ensinos de Jesus Cristo, que normalmente era ministrado aos convertidos na igreja primitiva, a fim de discipular os novos crentes, nos primeiros passos da vida cristã. Porque quando eras escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça, e que fruto colhesses, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais, pois o resultado final delas é a morte. O resultado das atitudes que agora lhes causam vergonha, o resultado delas seria a morte. Contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nota de Odapé, 7. Ser sinceramente devotado a Deus produzirá, inevitavelmente, santidade. E o final desse processo é a vida eterna. Não existe vida eterna sem santidade. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Todo aquele que já passou pela justificação, o primeiro ato da salvação que é composto de justificação, santificação e glorificação, com toda certeza, demonstrará, por meio de suas atitudes diárias, evidências desse fato. Uma pessoa que não está sendo santificada, purificada pelo Espírito Santo, em seus pensamentos e atitudes deve avaliar se realmente houve, em algum momento, um arrependimento sincero do seu coração na presença do Espírito de Cristo e, portanto, a justificação. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, Nosso Senhor.